Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao Receitas e Dicas de Mariana Leite. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, aí próximo ao não me inscrever, se vocês vão ver um sininho, vocês tocam nesse sino e depois clicam na palavra todas, que assim, isso quer dizer, gente, que todos os vídeos que eu postar aqui no nosso canal, vai chegar a notificação no aparelho de vocês, vai chegar o link no celular de vocês para vocês virem assistir o meu vídeo. Simples, né, gente? São pequenos gestos que fazem toda a diferença, tá bom? E a receita de hoje, pessoal, é que eu vou fazer uma deliciosa farofa de cuscuz. Simples e gostosa, gente. Eu vou estar aqui preparando o meu jantar e vou mostrar para vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês o meu jeito de fazer essa farofa, que fica delicioso, gente. Muita gente gosta do meu jeito de preparar. E, meus amores, para usar essa farofa, fazer essa farofa, aqui eu tenho duas xícaras de flocão, que já está aqui, eu já hidratei, já está aqui, só a farofinha. Então, eu vou aproveitar que eu vou fazer esse vídeo e vou mostrar para vocês como é que eu preparo o meu cuscuz. Então, pessoal, eu peguei meu pacote de flocão. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, eu usei meu pacote, ou seja, duas xícaras. Duas xícaras é o mesmo que dois pacotes. Coloquei aqui com uma xícara de água. Você só fazer o pacote todo, gente, coloca duas xícaras de água. Coloquei apenas uma pitadinha de sal, porque todos os ingredientes têm sal, né? E eu envolvi bem e deixei hidratando, gente. Eu coloquei essa aqui, essa massa, molhei essa massa aqui e era meu dia, gente. Então, eu deixei essa massa quatro horas aqui de molho. Então, o segredo é, quanto mais tempo você deixar, mais ela vai inchar, tá vendo? Não pode ficar com aqueles bolos, não. Tem que ficar assim, ó. Viu, gente? É uma pitadinha de sal. O sal é a gosto, porque todos os ingredientes que a gente vai usar têm sal. Então, tá aqui a nossa massa. A minha dica para fazer cuscuz é essa. E fica bom, viu, gente? Fica delicioso. E aqui, meus amores, eu tenho um tomato, uma cebola, pimentão e cheiro verde. E vou usar também, gente, um pouquinho daquele tempero que eu fiz, ó. Não é aquele, não. Essa aqui já é outro que eu fiz. Essa aqui eu fiz quinta-feira, gente. Aquele meu durou oito dias. E essa aqui, pelo visto, vai durar menos de oito dias, porque eu uso bastante, gente. E qualquer outro temperinho que eu for usando, eu vou mostrando para vocês. Então, meus amores, a princípio eu vou colocar o cuscuz no fogo. Eu vou usar essa cuscuzera aqui. É uma dica para quem não sabe, né, gente, fazer cuscuz. Quem comprou uma cuscuzera e não sabe usar, a gente coloca água, gente. Porque ele é cozido no vapor. Coloca água até a marca que vem. Viu? Aí, depois, eu coloco aqui essa partezinha e aqui eu coloco a massa para cozinhar. Tá bom? Então, meus amores, eu coloquei o nosso cuscuz no fogo. Tá aqui cozinhando. Enquanto o nosso cuscuz está no fogo, nós vamos fazer o nosso recheio, viu, gente? O nosso molho para a nossa farofa. Então, gente, enquanto o nosso cuscuz está no fogo, vamos preparar o nosso molho. E a gente vai começar, gente. Eu vou começar fritando o bacon. Esse bacon, como eu já falei para vocês, é bem gordinho. Mas eu gosto de colocar um pouquinho, ó, de azeite. Colocar um pouquinho de azeite. Só um fiozinho. Aqui é mais para dar um saborzinho no nosso molho, né? Porque o bacon tem muita gordura, né, gente? Aí, aqui eu vou começar fritando logo o bacon. Aqui eu já vou acrescentar a calabresa, gente. A fininha. Para fritar aqui junto, ó. Então, pessoal, já dei uma boa fritada aqui no nosso bacon, junto com a calabresa. Agora eu vou acrescentar aqui a cebola. Agora eu vou vim com uma colher, gente, do nosso tempero caseiro, ó. Com alho, cebola. Se você ainda não viu essa receita, eu vou estar deixando aí na descrição. Deem uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, que vocês vão ver o link para você aprender a fazer esse tempero caseiro, que é delicioso. Para qualquer tipo de carne, para qualquer tipo de comida, eu uso ele, viu, gente? Em arroz, feijão, tudo. Olha, gente, que cheiro. Quando você bota esse tempero, o cheiro muda. Então, gente, o segredo é esse. Fazer primeiro o recheio, enquanto você coloca o cuscuz no fogo, já vai logo fazer o seu molho. Porque tem que colocar no cuscuz frio, gente. Tem que colocar o molho quando o molho está frio. Porque quando você colocar no cuscuz, vai escaldar. Fica aquele negócio empelotado. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma farofa bem soltinha. Então, você tem que esperar esse temperinho aqui esfriar. Pronto. Já dei uma boa fritadinha na cebola, no tempero junto com a calabresa. Agora eu vou acrescentar aqui, gente, o resto dos ingredientes. Vou acrescentar aqui o tomate e o pimentão. Imaginem só, gente, que delícia isso aqui. Com cuscuzinho, gente, aquele cafezinho. Eu gosto com café, gente. Então, aqui já está bem refogadozinho, gente. Eu vou colocar alguns temperinhos aqui. E eu vou colocar, gente, um pouquinho de cuminho. Só um pouquinho, porque ele tem pimenta. Um pouquinho de páprica defumada. Eu gosto da páprica defumada e da páprica picante, gente. Amo. Agora eu vou colocar a ervilha e o milho. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui um pouco de molho de tomate. E um pouquinho de água, gente, aqui, ó. Um pouquinho de água. E vou esperar esse molho delicioso ferver. Agora, meus amores, eu vou colocar a azeitona. Essas coisas, gente, ervilha, azeitona, vocês botam se vocês quiserem. Eu boto porque eu acho que uma farofa incrementada tem que ter isso, né, gente? Não vai precisar de sal, viu, gente? Esse bacon, a calabresa, o molho de tomate temperou o nosso molho. Não vai precisar de sal. Aqui eu vou colocar um pouco de cheiro verde pra finalizar. E tá pronto, gente. Tá pronto o molho pra maçã farofa. Que daqui a pouco a gente vai envolvê-la aqui. Quando o cuscuz estiver cozinhado. Olha aí, pessoal, nosso cuscuzinho pronto. Passou 10 minutos no fogo, ó. Tá vendo? Agora eu vou... Pedei ele daqui e fazer aquela farofinha dele. Pra... É... Um farofalho todinho pra colocar no molho. Então, pessoal, aqui está, ó. Nosso cuscuz todo esfareladozinho, ó. E agora eu vou passar ele aqui. Envolver ele nesse polho que tá delicioso. Então, meus amores, a nossa farofa tá aqui. Olha só, gente, que delícia. Ela fica bem soltinha, gente. Por isso que é importante colocar ela com recheio frio, né? Senão vai empelotar tudo, né? Olha aqui, gente, que delícia. Então, gente, eu fico sem falar pra vocês. O segredo do cuscuz tá pronto, gente. Mesmo no jeito de bolo. Você colocou o garfo, tirou o garfo e saiu limpinho, tá pronto. O cuscuz já cozido. Quando ele começa a cheirar, você já enfia o garfo. Quando enfiar, em vez de sair limpinho, tá cozido. Um cheiro, gente, maravilhoso. Agora, gente, no início eu mostrei aquela calabresa, vou ser já outra. Eu fritei a metade, gente. Metade de uma, porque aqui já tem bastante. E vou colocar por cima aqui pra decorar o nosso prato. Olha aqui, gente, que farofa deliciosa. Pra acompanhar aí um churrasco, qualquer coisa. Tem gente que faz pra almoçar junto da comida, gente. Eu já não gosto. Eu prefiro comer só ela no jantar. Eu fiz pra eu jantar agora à noite. Com um cafezinho, gente. Isso aqui é tudo de bom. Eu vou tirar uma foto e volto pra experimentar junto com vocês, tá bom, gente? Vamos ver, né, gente, essa delícia. É uma delícia, gente. Ela fica bem molhadinha, tá vendo? Façam que vocês não vão se arrepender. Gente do céu, a azeitona dá um toque maravilhoso, viu? Se você gosta de a azeitona, então coloque nessa farofa que vocês vão adorar. Amo, gente. Muito bom. Gente, eu fiz essa farofa em homenagem a uma amiga minha, Sanara. Que ela ama, gente. Geralmente, quando tem café da manhã, assim, lá na faculdade que eu estudo, eu levo dessa farofa. Quando tem café da manhã ou a gente improvisa, assim, um lanche à noite. Eu sempre faço essa delícia, gente. E ela ama. E ela ama, gente, essa farofa. Não só ela, como as meninas todas. Também, é... Um beijo pra você, Sanara. Já ontem a gente tava comentando, né, falando dessa farofa. Aí eu vou fazer e vou... E vou falar nela. Todas elas. A Ítala. Um beijo, Ítala. A vocês, as minhas amigas todas que me acompanham aí. Muito obrigada pelo carinho. Em breve, vamos estar comendo juntas outra vez, né? Quando essa pandemia passar e as aulas voltarem. Sanara. Olha aqui, minha linda. Venha, Sanara, jantar comigo hoje à noite. Ó, que delícia. Ó. Um beijo no coração de todos que me acompanham. Não esqueça de deixar o like. Se ainda não for, se inscreva-se no canal. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima receitinha, gente. Tchau.